Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e sua família vão resolver virar policiais. Assim, eles vão atrás de criminosos e vão tentar virar pessoas da lei e ajudarem as pessoas em perigo. A missão principal do Homem-Aranha é resgatar todo o dinheiro roubado por um super criminoso muito procurado na cidade, que é um ladrão de bancos. Será que ele vai conseguir fazer isso até o final do vídeo? Assiste aí o vídeo até o final pra conferir essa história. Hoje é o meu primeiro dia como policial aqui na cidade de Los Santos. Eu e a minha família é aranha, né filhão? É isso aí, mas pai, eu quero pegar minhas armas. Calma, calma, calma. Você vai ter que ver isso com a sua mãe, porque ela que é a mulher da vida aqui, ela que resolve isso. Agora, hoje é o nosso primeiro dia... Ai, eu quero armas. Senhor policial, eu quero armas. Filho, hoje é o nosso primeiro dia como policial. Eu que tenho que falar com o sargento Barston pra ver o que ele vai querer fazer com a gente e qual missão que nós vamos ter no primeiro dia, beleza? Fica quietinho aí e não enche a porcaria do meu saco. Fala, senhor Barston, tudo bem? Então, hoje é o nosso primeiro dia da família aranha sendo policiais aqui e eu queria saber do senhor como que a gente faz pra poder subir de cargo aqui na delegacia e virar melhores policiais. Será que a gente tem que entrar numa perseguição? Ou talvez prender um fugitivo famoso? Primeiro, vocês têm que ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Depois, vocês vão lá dentro, vão pegando as patentes e, pelo segundo caso, vocês têm que prender os vagabundos que estão jogando lixo na rua. E, por último, vocês ganham uma perseguição. Na perseguição, vocês têm que acabar com todos os bandidos e vocês ganharão muito dinheiro e patentes altas. Yes! Eu adorei essa missão, senhor Barston! Pode deixar, porque hoje a família aranha vai virar a melhor policiais da cidade. Vamos, pessoal! Vem, filho! Por que será que você está chamando a gente de pessoal? Nós somos a sua família, não seus inscritos! Ai, droga! Anda logo! Vamos lá, a mamãe vai ficar ali no radinho falando pra gente as informações mais importantes. Galera, que aventura incrível! Eu nunca pensei que eu veria o Homem-Aranha e o seu filho sendo policiais aqui no GTA. Bora conferir essa história e vamos ver se eles vão conseguir ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ai, ai, tá, filho! A nossa primeira missão é ajudar uma velha a atravessar a rua. Ai, eu já tenho uma ideia como vai ser super grande atravessar a rua, babai! Aham! Ai, o quê? O que é que você falou, moleque? Você está falando tudo mole? Eu vou ajudar uma velha a atravessar a rua! Ah, tá, sim! Agora a gente só precisa achar uma velha. Aqui, ó! Tem um cara aqui, um velho aqui, ó! Pode ser um velho? Deixa eu ajudar ele, pai! Será que ele quer atravessar a rua? Você tem aquela parada que faz ele voar, filho? Porque você pode... Caramba! Filho! Ajuda ele, filho! Ajuda ele a atravessar a rua, filho! Vai, eu tenho aqui, vai! Tem metade, tem metade! O pato está de pé, está de pé! Vai, do céu, tá aí! Aí, atravessando, atravessando! Ali, filho! Quase! Atravessou! Yeah! Pronto, João! Atravessou a rua! Agora é só te repeter! Pronto! Conseguimos fazer ele atravessar a rua! Agora... Até que goberta! Mas eu estou com fogo no cliente! Calma! Vou reviver ele, porque daí a gente vai ter ajudado uma vida... Atravessou! Eita, pelo! Calma, senhor! Calma, senhor! Pai, pera aí! Calma, filho! Pronto, ajudamos! Para, filho! Para, filho! Ai, pai, vem! Destrita o deslão, pronto! Pronto, ele atravessou a rua, filho! Olha lá, ó! Está felizão! Valeu, senhor! De nada! Foi um prazer ajudá-lo! Yes! Vamos, filhão! Oxi! Esse cara... Esse cara... Esse cara atropelou a gente, filho! Ele tá... Vai lá, vai! Pega ele, pega ele! Vai, filho! Taca explosivo no carro dele! Não, perseguição, filho! Taca não! Perseguição! Para o carro, vagabundo! Para o carro, escorpião! Ele não quer parar, filho! Mete bala, vai! Toma! Pronto! Foge, filho! Vai pro dia! Corre, corre! Deu mais pro dia, pai! É isso que a gente faz com vagabundo, tá entendendo? Oxi, caiu no rio! Vai pro inferno! Pronto, legal! Pronto, filho! Nós somos policiais muito melhores! Tá, agora... O sentido da aranha tá pitando! A mamãe tá querendo falar alguma coisa com a gente! Pipe! Ai, meu Deus! Deixa eu ver o que ela vai querer fazer! Alô, amor! Pode falar! Qual a próxima missão? Oi, é... A próxima missão de vocês é acabar com o Motocube! Estão vendendo coisas ilícitas lá! Tá, filho! Vamos direto pro Motocube! Porque a mamãe falou que eles estão vendendo drogas lá! Isso, papai! Mais drogas! Menos crime! Yeah! Vamos derrotar eles pra acabar com todas as coisas erradas e ilícitas do nosso planeta! Eu acho que é policial! Essa vida de polícia é muito legal! Eu tô me divertindo pra caramba também, galera! E vocês? Vocês estão curtindo? Ai, tá! Agora vamos ver aqui! Eu acho que é pra cá o Motocube, né, filho? Liga o GPS do papai aí! Deixa eu ligar o GPS do papai! Bibi, bibi! Vamos ver! Ai, eu não sou muito bem ali ao Motocube! Não, eu tô chegando, tô chegando, filho! Fique tranquilo! Ó, filho, chegando lá você não pode simplesmente sair metralhando nos outros, hein, filho! Você tem que dar voz de prisão primeiro! Tá bom! Tá bom! Vai de primeiro antes de atirar, né? Aaaaaah! Ai, que não voou! Aqui, filho, chegamos! Vamos entrar por trás! Vamos entrar por trás! Sim, chegamos aqui! Vamos lá, vamos lá! Eu adoro entrar por trás! Vamos, papai! Aqui, eu tô com a arma de choque! É melhor a gente ir dopando todos eles com choque antes de matar! Ai, ganha, coitinho! De que a gente leve! Não, é RP, filho! É RP! Vamos aqui! Aqui, ó! Pelo telhador! Pelo telhador! Os vagabundo não vão ver! Ué, filho, não tem ninguém aqui! Ué! Papai, eles já fugiram! A mamãe tá escadu! A mamãe tá virando a casaca, hein! Caramba! Não tem ninguém aqui, filho! Vamos aí! Eles fugiram! Vamos investigar ladrindo! Vamos, vamos entrar, vamos entrar, filho! Não é possível que não tenha nenhum humilhante aqui! Ou qualquer coisa, a gente sopra aí de as drogas dele! Pronto! Olha, filho, deixa eu dar uma... Quem chegar é explodindo! Papai, vai chegar nesse armário aqui pra ver o que tem aqui dentro! Olha, filho, quantas coisas ilícitas! Meu Deus, papai! Deixa eu... Vai explodir tudo essa bosta! Corre! Corre! Calma, filho, calma! Pronto! Corre, filho! Pronto, estourei tudo! Ai, meu Deus, pronto! Agora eles nunca mais vão vender coisas drogas! Sim, filho! Conseguimos salvar mais uma etapa! Yes! Que aventura incrível, filho! Agora... Vamos só pro crime heaven agora! Agora a gente tem que tomar cuidado... Agora a gente tem que tomar cuidado, filho! Porque tem um criminoso super suspeito à solta aqui na cidade! E ele mora por essas bandas aqui! Então a gente tem que ficar ligado! Sério? Sério, filho, entra no carro e vamos procurá-lo! Espera aí! Vambora! Ha! Eu enganei aquela galera lá no motoclube! Eles perderam toda a atenção naquele lugar! E agora eu irei roubar o banco da cidade! Sem aquele maldito homem-aranha! E aquele bebezinho pra mexer! A porcaria do saco! Ha ha! Agora eu vou direto para o banco roubar toda a grana! E ser feliz para sempre! Yes! Filhão! Ah, e parece que tem algum criminoso querendo roubar um banco aqui! Ou já está roubando? Deixa eu dar uma olhada aqui! Ali, 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 filho! Pega o carro, filho! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Perseguição! Aqui, perseguição limpa! Não, 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 não! Ei! Sai do carro, irmão! Sai do carro, irmão! Central, preciso de reforços! Sai do carro, irmão! Eu vou fazer isso pra sempre! Não, você não vai! Central, preciso de esforços! Helicópteros, mandem! Ele está na quina com a Brother e com a Quenna! Sai daí, polícia desgraçada! Droga, 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 droga! Não podemos perder ele de vista! Anda, anda! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pega ele, pega ele! Aqui! Cadê ele, cadê ele? Também que o helicóptero está atrás dele, eu consigo me localizar! Aí, ali, ele está ali! Nossa, ele bateu! Ele bateu! Encosta agora! Ah, encosta nada! Sai do carro! Nossa senhora, ele vai estourar! Ele vai estourar! Graças a Deus! Encosta agora, senão eu vou atirar! Eu vou atirar no seu pneu! Atirei no pneu dele! Vai nada, vai nada! Duvido você me derrubar, eu sou o melhor piloto de fuga! Toma! Droga, droga, droga! Saia do carro agora! Antes que eu tenha que te matar! Nossa senhora! Meu Deus! Ele está indo para um lugar sem saída! Nossa! Volta aqui, garoto! Não sou o garoto, sou o homem! Calma, calma a boca! Pronto, te prendi! Mão para o alto! Levanta a mão agora! Pensei que você está a pé! Pensei que você está a pé! Devolve o dinheiro do banco, vagabundo! Vem filho, vem filho! Esse dinheiro é meu! O banco, o banco, o banco de costos! Eu vou jogar a teia no seu pé, você vai cair! Psss! Não, não, não! Ah! Yes! Não, maldito o Homem-Aranha! Tá bom, tá bom! Me rendo, me rendo, me rendo, me rendo! Nossa, ele se enterrou! Legal! Conseguimos! Eu derrotei o maior criminoso da cidade! E agora, eu vou ser o melhor policial do mundo! Yes, galera! Muito parabéns aí para o nosso querido amigo Homem-Aranha! Agora, ele e a sua família vão ser os melhores policiais da cidade! Eu espero que vocês tenham se divertido! Até a próxima brincadeira! Tchau!